O Saber Direito desta semana é com o professor Sérgio Henrique Salvador. O curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito.just.br. Você pode também estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sou o professor Sérgio Henrique Salvador, especialista em direito previdenciário e também em processo civil, palestrante, escritor, professor universitário e de pós-graduação. Também um estudioso, um estudante do direito previdenciário. Seja bem-vindo, senhor, seja bem-vinda, senhora, para mais uma aula do Saber Direito. E, especialmente, ainda dentro do tema Atualidades do Direito Previdenciário. E, nesse nosso encontro, uma aula especial e importantíssima. A desaposentação e o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A desaposentação tem sido um dos temas de maior relevância do direito previdenciário. Sobretudo, é direito constitucional previdenciário. A desaposentação que tem ocupado a pauta, também, do Supremo Tribunal Federal. A desaposentação que passou pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E, ainda, traz acaloradas discussões dentro de toda a sociedade, dentro do parlamento, dentro do mundo jurídico. Porque ela traz consigo uma situação muito comum. O aposentado que continua a trabalhar. Ele se aposentou e continuou trabalhando. Mas, o sistema não lhe dá nenhum benefício em troca. O sistema não aumenta a sua aposentadoria. O sistema não troca a sua prestação. E ele continua contribuindo com a Previdência. E contribuindo para um vazio. Contribuindo para uma situação sem reversão qualquer. A sua condição de aposentado. A desaposentação, ou também entendida como desaposentadoria, ou ainda reaposentação, ou nova aposentadoria, e para alguns troca da aposentadoria. Existe uma celeuma, sobretudo no nome desse assunto, dessa temática. Contudo, tecnicamente, desaposentação seria a terminologia mais correta. O cidadão, ele vai até a Previdência e ele celebra um ato administrativo, chamado aposentação. É o ato jurídico, administrativo, celebrado com a Previdência. Ora, ali, então, ele se aposenta. Ele tem a aposentação. E como fruto desse ato, como fruto desse relacionamento jurídico, ele vai obter a sua aposentadoria. Ora, de modo que, quando ele se aposenta e continua a trabalhar, ele continua a exercer a sua atividade laborativa, ele, então, teria direito a um novo benefício. E é aqui que entra o Instituto da Desaposentação. E por que desaposentação? Porque ele vai desfazer o ato inicial de aposentação. Antes, ele se aposentou. Então, ele foi lá e cometeu a aposentação. E agora, ele quer uma nova aposentadoria, então, ele vai desfazer aquele ato anterior. Mas é um desfazimento vinculado, porque nós vamos ter o aparecimento de um novo benefício. Muito melhor, financeiramente falando. Porque no novo benefício, esse trabalhador que aposentou e continua trabalhando, ele tem uma novidade. Ele tem novas contribuições. O tempo de trabalho é maior. Então, na maioria das vezes, nós temos um plus salarial, nós temos uma majoração desse benefício. Assim, a desaposentação tem sido alvo de grandes discussões no nosso mundo jurídico. Ora, ela é prevista pela lei? Eu não tenho essa previsibilidade normativa. Temos projetos, é bem verdade, a respeito da desaposentação. Mas a sua grande força vem da doutrina. A sua grande força vem também de alguns julgados, sobretudo de suma importância, que já tivemos a respeito. Mas a contribuição doutrinária aqui, ela pesa. Ela pesa muito para entender, compreender e viabilizar a desaposentação. A bem da verdade, a legislação, ela tenta restringir o retorno desse aposentado ao mercado de trabalho. E quando ele volta, ele teria direito, segundo o artigo 18 da lei de benefícios, lei 8.213, barra 91, a apenas duas situações. A reabilitação profissional e ao salário família. Porém, esse mesmo diploma legal, aliás, regulador de todo o pacote previdenciário, não traz objetivamente um artigo, inciso ou alínea sequer, regulamentando a desaposentação, condicionando a desaposentação. Ou, objetivamente, afirmando que ela não exista. Assim, doutrinariamente, nós temos um avanço contributivo espetacular. Poucos sabem, mas nós temos dois artigos pioneiros nesse assunto. Da década de 80, nós temos o primeiro artigo e depois, na década de 90, nós temos um outro artigo, a respeito da reversibilidade de benefícios. Ali, a doutrina, a doutrina previdenciária já começava a semear o que hoje é a desaposentação. E esse mesmo assunto, ele foi alicerçado ao longo do tempo, sedimentado, construído com o apoio da jurisprudência. Em Nigerais, o cidadão que quer se desaposentar, ele quer um novo benefício. Ele trabalhou, aposentou, mas aposentou e não foi para os seus aposentos, ele continuou a contribuir. Interessante que a ideia seria ir para os seus aposentos. Aqui, a semântica da palavra aposentadoria, ir aos aposentos. Porém, esse fenômeno esperado não ocorreu. Sobretudo, pelas oscilações do tratamento dos benefícios. Sobretudo, pelos critérios defasados de reajustes previdenciários. Sobretudo, por uma política que não reajusta adequadamente os benefícios. E ele vai se distanciando, por exemplo, do reajuste do salário mínimo, criando defasagens, criando oscilações. A ideia do teto previdenciário, do regime geral. Ou seja, ele pode ter uma boa base contributiva, mas a sua aposentadoria está limitada ao teto. O fator previdenciário, que nada mais é do que um grande redutor. Uma fórmula matemática que reduz. A Previdência dá o benefício, mas olha a idade desse trabalhador. Se ele for considerado novo para o governo, ele vai sim se aposentar, mas com redução do seu benefício. E é interessante que a Previdência recebeu os recolhimentos previdenciários. Mas olha para a idade do trabalhador e diminui o valor do seu benefício. Então, essa insegurança do sistema produziu um fenômeno já de muitos anos. Em que aquele aposentado, ele não vai para os seus aposentos. Ele continua trabalhando. Ele continua no mercado de trabalho. Lógico, é uma tese doutrinária e defendida judicialmente. Nós temos argumentos favoráveis, argumentos contrários. Temos doutrinadores favoráveis, como também doutrinadores contrários. Temos argumentos sólidos, coesos, respeitados. Dos dois lados. Mas a questão, ela deve ser também vista sobre um outro aspecto, um aspecto de legalidade, de protecionismo e de validade do trabalho. Ora, ele está trabalhando. Ele continua segurado do sistema. Ele continua filiado à Previdência. Ele continua exercendo o seu trabalho. Vinculado com a empresa por um contrato de trabalho. Ele continua recebendo salários, com projeções e reflectos na Previdência. Ele ali, então, é um empregado. Ele tem, então, as repercussões trabalhistas, fiscais. Mas e a repercussão previdenciária? Só pelo fato de ele ser aposentado, ele não é mais visto pela Previdência? A Previdência é somente para uns e não é para outros? A Previdência, ela teria limites ou condições de tutelar aqueles que continuam contribuindo para ela? Aqui o campo de pouso da desaposentação. Sobretudo pelo fato de que ele está legitimamente, ilicitamente, inserido no mercado de trabalho. Ele é uma pessoa, um antijurídico, tutelado pelo Estado. E ele é aposentado ou tem uma contribuição previdenciária? E a grande questão que a desaposentação coloca, essa contribuição é revertida para o quê? Anteriormente, nós tínhamos a figura do pecúlio. Que foi extinto no início da década de 90. Como funcionava o pecúlio? Aquele cidadão, então, aposentado que trabalhava. Quando ele deixava o trabalho, ele procurava a Previdência. E a Previdência devolvia aquilo que ele contribuiu. O pecúlio. O pecúlio foi extinto por uma série de razões. E aí estamos hoje com a desaposentação. Porque esse trabalhador, ele não foi para os seus desaposentos e não está indo. Ele não está abrindo mão do seu local de trabalho. Sobretudo pelo valor pequeno e defasado do seu benefício. A pessoa hoje consegue vincular a sua contribuição ao benefício a ser recebido, se for salário mínimo. Contribui em cima de salário mínimo, a minha aposentadoria será salário mínimo. Mas o inverso, ou seja, uma contribuição maior, não significa que vai ter um benefício nos mesmos moldes em que contribuiu. Essa é uma das várias oscilações do sistema que justifica a desaposentação e tem justificado. A desaposentação procura o bem-estar do indivíduo, desse trabalhador. Como o Supremo Tribunal Federal tem enfrentado esse debate, como a doutrina também tem colocado. Esse cidadão aposentado, ele é um sujeito de direitos, ele tem deveres e obrigações. Em cima da sua contribuição, do seu salário da empresa, vai ter a contribuição do NSS. Mas ele já é aposentado, então o governo só vai arrecadar e não vai lhe dar um outro benefício. E não vai incrementar dentro do seu benefício essa contribuição que é feita. Para muitos, é uma tese surreal, filosófica, espantosa. Para muitos, ela não existe, não tem possibilidade jurídica. Mas, em uma análise factual, quantos trabalhadores estão ainda ativos no mercado de trabalho e aposentados? A legislação, a norma deve regulamentar, tratar de condutas sociais. Como a desaposentação não tem um permissivo explícito, como também não tem aquele óbice explícito a ela, eu tenho que entender outras situações, eu tenho que procurar outros caminhos para sustentar essa tese. E assim tem feito a doutrina e também a jurisprudência. Não se trata de uma criação filosófica, iluminada, da noite para o dia, mas estudos teóricos a respeito. Nós tínhamos um tratamento a essa conduta com a figura do pecúlio. A situação factual era resolvida. Ele se desligava da empresa, o que ele contribuía após a aposentadoria, o governo lhe devolvia. E assim é até hoje em alguns países lá na Europa. Mas nós preferimos adotar o modelo da revogação. Revogar previamente, sem discutir. E o curioso é que o pecúlio foi na década de 90 que ele foi extinto. E a nossa legislação basilar, a 8.213, é de 1991. E cerca de dois, três anos depois, o pecúlio é extinto. Ou seja, não deu tempo nem de amadurecer essa situação. Que talvez se hoje fosse existente, nós não teríamos a desaposentação, ou não teríamos ela como hoje ela é compreendida. Então, esse indivíduo, ele deve ter uma tutela especial, específica do Estado. Ele deve ter um tratamento diferenciado. Ele deve ter algo que o Estado lhe dê em troca. E aí que entra essa tese. E a justiça tem sim enfrentado o debate. Não de uma maneira unânime, mas majoritariamente. Em que pese estarmos aí num embate quase que de empate técnico dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas os tribunais federais já têm consentido, nas suas diversas regiões, esse estudo da desaposentação. Logo, um estudo temático importante e ideal para grandes pesquisas, sobretudo a literatura jurídica. Aqui, uma introdução conceitual. Algo a respeito do Instituto em si. Interessante pensarmos que nós temos uma previsão no decreto regulamentador. O artigo 181. O artigo 181 do decreto 3048, barra 91. Ele diz que as aposentadorias, depois de recebidas, são irrenunciáveis. Não tem como desistir. Mas o decreto entrou numa área em que a lei não regulamentou. O decreto foi num caminho, um caminho que a lei não dispôs. E nós temos o princípio da legalidade. Enraizado no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico. O princípio da legalidade, que é fonte aos intérpretes, a atividade do Estado em si. Até mesmo administrativamente falando. O decreto regulamentou, sim. O decreto dispôs essa ideia, sim. Mas ele é decreto. Ele não pode invadir uma área que a lei não invadiu. Logo, essa disposição, que acabo de citar, a justiça não tem dado tanto crédito jurídico. Mas esse estudo, ele traz diversas repercussões. Ele traz uma verdadeira reflexão dentro do próprio sistema previdenciário. De maneira que deve ser aperfeiçoado. De maneira que deve ser, objetivamente, melhor compreendido e melhor tutelado. Assim, ainda dentro desse estudo, vamos para a nossa primeira pergunta. Eu queria saber qual o conceito de desaposentação. A desaposentação é um termo doutrinário. Uma criação doutrinária. E a jurisprudência tem aperfeiçoado. Não existe um conceito legal da norma, mas um conceito de estudos doutrinários. A doutrina coloca como um ato de desfazimento, de desconstituição da aposentação. Um ato desconstitutivo da aposentação. Eu vou desconstituir a aposentação. Por isso, o prefixo des, de desconstituição. Para ele se aposentar novamente com outro benefício. E esse novo benefício deve ser visto sobre um olhar benéfico. Benéfico, porque ele terá um novo tempo. Ele terá uma nova massa contributiva. E esse trabalhador terá mais idade. Lógico, aquele que se desaposenta tem um benefício financeiramente muito melhor. Tem um benefício economicamente interessante. Fruto da desaposentação. Fruto da consequência jurídica, de uma das consequências jurídicas dessa tese. Essa tese que ainda é muito debatida. Essa tese que é alvo de acaloradas discussões. Nós temos ainda a ideia da despensão. Ou seja, aquele cidadão aposentado, que continua a trabalhar e depois de alguns anos na sua aposentadoria, trabalhando, vem a falecer. O seu benefício vai ser convertido em pensão. Mas será que essa viúva também não teria direito de buscar a despensão? Já que ele em vida se aposentou e continuou a trabalhar? Percebam como que é rica essa temática. A desaposentação também em outros regimes, ela existe também, é possível, no regime próprio, do estatutário, como também em previdência privada. É lógico que guardadas as proporções, os seus requisitos, nada impede dele estar aposentado dentro de um regime próprio. E dependendo de uma outra atividade que ele esteja vinculado no regime geral, ele possa ir buscar um novo benefício nesse regime geral e trazendo esse benefício do regime próprio. Não há nenhum impedimento, não há nenhuma norma proibitiva e o Instituto, ele é estudado, deve ser estudado em sua amplitude. Até porque ainda estamos aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento do STF é um julgamento que não é novo. Mas antes, nós já tivemos outros pronunciamentos da justiça. Tivemos o pronunciamento do STJ, Superior Tribunal da Justiça, em 2013, no seu plenário, reconheceu o direito da desaposentação. E mais, afirmou que nada pode ser ou deve ser devolvido por esse trabalhador. Aqui a tese da restituição, o INSS tem uma tese fortíssima, dizendo o seguinte, você quer se desaposentar, você quer um novo benefício, mas você tem que devolver aquele que você recebeu. Aqui a restituição, a tese de devolução do benefício que vai ser desfeito. Mas esse benefício, ele não vai ser apagado, ele vai ser incrementado, ele vai ser alocado no novo benefício. Então, nós temos uma aposentadoria atual que vai ser desfeita, nós temos umas novas contribuições, que se somadas, as contribuições que geraram aquele benefício a ser desfeito, mais as novas contribuições, eu vou criar um novo benefício. Então, faz parte de um processo em que eu vou, sim, desfazer de algo, mas eu vou levar essas contribuições com base em outras contribuições e criar um novo benefício a ser garantido e tutelado pelo Estado, e isso que vem sendo feito através da justiça. De modo que a restituição tem sido aí uma tese fortíssima da Previdência, uma tese sólida, coesa, com diversos fundamentos, mas que também tem sido afastado por vários precedentes. Sobretudo do STJ. O STJ, como disse, em 2013, no seu plenário, ele assentou que não há necessidade de devolução alguma. Ele assentou que verdadeiramente a desaposentação é legítima. Ele afirmou que não há nada de errado em esse trabalhador aposentado postular, reclamar, vindicar o novo benefício. O julgamento é esse, feito no Recurso Especial nº 133-448-8-SantaCatarina, Recurso Especial nº 133-448-8-SantaCatarina, que teve como relator o ministro Herman Benjamin. Decisão essa do STJ de 2013, do seu plenário. Agora, a questão que se coloca, hoje temos a desaposentação no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas será que o STJ já não foi a última instância da matéria? Ora, como sabemos, o artigo 18 da Lei nº 8.213, barra 91, a conhecida e já citada Lei dos Benefícios, ela traz consigo o pacote dos benefícios previdenciários e tantos outros pacotes, como o pacote também de benefícios aos dependentes, a outras obrigações, algumas normas de custeio, enfim, ainda que pequenas. Mas, a bem da verdade, o STJ aprofundou esse debate. E quem é o STJ? O conhecido Tribunal da Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça, aquele interpretador, aquele que vai dirimir e interpretar a controvérsia da norma federal. E por que citei aqui o artigo 18? Porque nós temos o artigo 18 da Lei de Benefícios, que é uma lei federal. Ora, assim sendo, será que o STJ já não bateu o martelo em última e derradeira instância? Será que devemos ainda aguardar esse pronunciamento da Casa Maior da Justiça? Será que ali nós teremos ou estamos tendo debates de legislação federal, que é uma competência, uma matéria própria e típica do STJ? A doutrina tem, assim, também se pautado. Vários doutrinadores costumam arregistrar esse válido ponto de vista. Nós sabemos que no STF nós devemos ter o embate de normas constitucionais. Assim, há a previsibilidade da Constituição no artigo 102. O artigo 102 da Constituição Federal vai trazer o recurso extraordinário, como aquele recurso em que uma matéria extraordinária será objeto de tutela do Supremo. A matéria extraordinária é a matéria constitucional. Ora, e que matéria constitucional nós teríamos na desaposentação? Teríamos, sim, alguns valores, alguns princípios, sobretudo princípios econômicos, atuariais, de equilíbrio financeiro, que normalmente têm sido alvo ou motivo de preponderância com relação a outros princípios que têm sido desprezados, como a dignidade da pessoa humana, como a previdência enquanto direito social a ser tutelado e aprimorado. Mas, no Supremo Tribunal Federal, nós não temos um argumento ou um embate de técnica de legislação federal. Nós não temos uma análise limitada à interpretação da norma federal, que é competência do STJ. Mas, quer queira, quer não, o STF tem o seu peso, como Casa Maior da Justiça, como Tribunal Constitucional. E a Constituição, sendo a norma das normas, como assim afirmava já Hans Kelsen, a norma fundamental na teoria piramidal, enfim, nós temos a Constituição da República como a lei das leis, a excelsa lei. E é evidente que o Supremo Tribunal Federal, pautando essa matéria, dizendo que sim ou dizendo que não, ou dizendo que sim com condições, isso vai ter um impacto em toda a sociedade. Mas o que tem já o Supremo Tribunal Federal se pautado a respeito? É lógico que o STJ, já tendo se pronunciado, traz consigo um peso grande, traz uma influência para toda a Justiça Federal, sobretudo dos tribunais inferiores. Quando falamos STJ e STF, falamos de cortes superiores, cortes especiais, e não falamos em terceiro grau ou terceira instância. Nós temos somente o duplo grau, o primeiro e o segundo grau de jurisdição. O que nós temos acima são cortes especiais e constitucionais. De maneira que, atentamente, devemos aguardar o pronunciamento do Supremo, sim, sem desprezar o que o STJ fez. Aliás, a doutrina espera que o conteúdo do STJ também possa impactar o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O julgamento do STF, que não começou recentemente. Como já anunciado, nós temos lá dois recursos extraordinários. Nós temos um RE, de relatoria do ministro Marco Aurelio de Mello, e também um outro RE, atualmente, de relatoria do ministro Barroso. São recursos extraordinários recentes, com relação à temática em si. Mas a causa já estava sendo debatida anteriormente pelo STJ e também em outros pronunciamentos. de modo que devemos entender e compreender o direito previdenciário e também a desaposentação num aspecto singular, num aspecto de verdadeiramente calcarmos a uma ideia de evolução do direito previdenciário. A desaposentação, assim, é algo a ser pensado, é algo a ser aprimorado. Ora, devemos, então, entender esse julgamento do STF como um julgamento divisor de águas? Talvez, talvez, muito embora nós temos que compreendê-lo sobre uma outra ótica, uma ótica em que devemos compreender a previdência como algo a ser evoluído. Agora iremos para a nossa próxima pergunta. Queria saber quais foram os votos dos ministros do STF na desaposentação. Pois bem, como falado, nós temos dois recursos extraordinários em termos de desaposentação no STF. E esses recursos estão hoje apensados, estão conectados. Aliás, uma boa explicação. Uma explicação de celeridade, uma explicação de harmonia, de equivalência, de uniformidade, e, enfim, logo, o que um for submetido a julgamento, automaticamente o outro, por prejudicialidade, também será aceito. Ora, assim sendo, como se pautou o STF nesse julgamento em questão? No derradeiro ano de 2014, nós tivemos cerca de três a quatro sessões plenárias da desaposentação. Tivemos uma sessão que o processo estava programado para a pauta, mas não entrou. No dia seguinte, entrou para, tão somente, a leitura do voto do relator. E, semanas posteriores, tivemos também o plenário para ouvir alguns votos. Hoje a questão está decidida? Não. Nós temos aí a suspensão do julgamento. Contudo, o que já falaram os ministros a respeito? O ministro Barroso, o relator, é aquele que faz a relatoria, ou seja, resume o processo e já profere um voto, ele traz a seguinte situação. Ele entendeu que sim. Ele entendeu que verdadeiramente a desaposentação, ela é possível. Ele entendeu que verdadeiramente a desaposentação, ela é viável. Juridicamente, ela é possível e não há nenhuma vedação. Essa é a grande inovação do voto do ministro Barroso, em que pese ele ter afirmado a desaposentação. Ora, nós temos um novo benefício, em que eu vou ter o fator providenciário e também eu aplico nele a idade que o trabalhador tinha lá atrás. Só que lá atrás ele era novo. Lá atrás o tempo era um. Então, o que ele teria de incremento, somente novas contribuições. Mas a desaposentação também é benéfica pelo avançar da idade e pelo acúmulo de tempo desse trabalhador. E aqueles benefícios em que não tem um fator previdenciário? O cidadão pode ter se aposentado por tempo, ter continuado a trabalhar e agora tem direito a uma aposentadoria nova. Mas agora é por idade, porque ele já tem idade mínima. E na aposentadoria, por idade, o fator previdenciário não é obrigatório. Então, a fórmula é perigosa, porque ela generaliza todos os benefícios. Tivemos também outros três votos já exalados. O voto do ministro Dias Toffoli, o voto dele é um voto totalmente contrário. É um voto que não reconhece a desaposentação. É um voto que acolhe todas as teses do INSS. Ele entende e compreende que a desaposentação fere a igualdade. Traz um tratamento desigual entre dois trabalhadores aposentados. Sobretudo aquele que é aposentado e aquele que não. Assim, ele entende que não é possível, que é uma tese de evidente impossibilidade jurídica. Esse foi o seu voto. Com poucas palavras, com a leitura de posicionamento jurídico a respeito. Dentro do seu livre convencimento. É verdade. O juiz, o magistrado, o desembargador, o ministro, enfim. É calcado nas suas funções pelo livre convencimento, desde que motivado. Ele é livre para se pensar, mas desde que maneira motivada. Tivemos também o voto do ministro Marco Aurélio de Mello. Ele também entende que o trabalhador deve ter um reajuste no seu benefício. Inclusive, no seu voto ele diz que o trabalhador aposentado contribui para o nada. Contribui para o vazio. E cadê a dignidade desse trabalhador? Cadê a dignidade da pessoa? Ele não pode ser tratado como alguém sem proteção, sem tratamento? Ele deve ter esse olhar diferenciado do Estado. E o ministro Marco Aurélio de Mello também traz uma condição interessante. Porque ele diz que o benefício deve ser, sim, revisto. Depois de determinado tempo contributivo pós-aposentadoria. Que é um sistema semelhante que temos na Europa. Em que lá, alguns benefícios são periodicamente revistos, automaticamente revistos pelo Estado. Ele aposentou, continua a trabalhar. No ano seguinte, o próprio governo faz um aumento do seu benefício. De modo que o seu voto foi um voto de afirmar a tese. Foi um voto de realmente confirmar a tese da desaposentação. Mas ele entende que seria uma nova revisão. O cidadão teria que rever o seu benefício após determinado tempo. E a doutrina entende que foi um voto favorável. Tanto dele, quanto do ministro Barroso, em que pesem essas fórmulas, essas alternativas colocadas. Tivemos ainda o voto do ministro Teori Zavascki, oriundo do STJ. O ministro Zavascki, também acompanhando o ministro Toffoli, não aceita a tese da desaposentação. Aliás, ele disse que é uma norma pública. E enquanto norma pública, nós não podemos criar essas situações de desigualdade. Ele adotou um caminho um pouco mais restrito, superficial, e próximo ou em sintonia com o ministro Dias Toffoli. Então, percebam que nós temos, até então, dois a dois. Guardadas as devidas possibilidades, nós devemos ter ainda um patamar de discussões acirradas. A matéria ainda não foi exaustivamente enfrentada. Esse julgamento está de posse da ministra Rosa, que na última sessão, na sessão do fim do ano passado, pediu o voto visto. Ou seja, ela exerceu o que prevê o regimento. Ela retirou o processo do plenário para melhor estudar. E até agora não se pronunciou a respeito. Não ainda deu indicações de quando irá devolver o processo para uma discussão plenária. Estamos todos ansiosos com esse julgamento do Supremo. Interessante também pontuarmos que ele está tramitando sobre o regime da repercussão geral. O que equivale a dizer que a repercussão geral nada mais faz do que aqui confirmar exaustivamente o poder e a importância da desaposentação. A repercussão geral, segundo o CPC, do artigo 543 e seguintes, afirma que aquela causa que tem uma relevância social, política, econômica, jurídica, de tal orla, ela vai caminhar como repercussão geral. Logo, o reconhecimento da repercussão já traz a desaposentação a um status constitucional. Trazendo em seu conteúdo o que é um tema relevantíssimo, é um tema espetacular, é um tema de sumos estudos e grandiosas pesquisas. A assessoria da ministra Rosa afirmou até então que logo, logo ela estaria devolvendo os autos para um plenário. E é o que a comunidade jurídica como um todo está aguardando, um pronunciamento definitivo, que somente se iniciou dentro do Supremo Tribunal Federal. Tivemos o voto do relator, como também três outros votos. E se fizermos uma análise, nós temos um cenário de empate. Guardadas aí essas fórmulas que foram criadas como alternativas, o ministro Marco Aurélio diz que o benefício deve ser reajustado após uns 15 anos de novas contribuições. Como também o ministro Barroso diz que eu tenho que ter um fator aplicando no fator atual alguns indicativos da idade lá da primeira aposentadoria. Mas os dois afirmam a viabilidade do assunto. Os dois em nenhum momento acabam de tentar anular ou mesmo diminuir a essência da desaposentação. Nós temos, assim, um franco debate a respeito da temática. A Justiça Federal, sobretudo de primeira e segunda instância, ela é bem oscilante, muito embora inclinando para a aceitação da desaposentação. Temos, aliás, alguns julgados em que temos a tutela antecipada ex ofício, de ofício. Por ser um direito social, a tutela antecipada tem sido pronunciada e evoluída de maneira ex ofício. Ou seja, estando ali clarividentes alguns requisitos, alguns pressupostos, de ofício nós temos a decretação, a proclamação do direito. E, assim, a Justiça Federal tem se pautado, com uma maior resistência na primeira instância, mas não na segunda. Os tribunais têm compreendido esse julgamento do STJ. Têm verdadeiramente pegado essa decisão, têm utilizado essa decisão do plenário do STJ, de 2013, como já anunciamos aqui, e verdadeiramente usado como uma luz no fim do túnel. Até porque o STJ, ele é o tradutor, interpretador, o dirimidor da controvérsia da lei federal. Nós conhecemos o famoso recurso especial, do artigo 105 da Constituição Federal. O recurso especial que vai trazer na sua bagagem jurídica questões federais, como é o caso da relação previdenciária. Assim, defendemos, assim como boa parte da doutrina, que esse julgamento do STJ, por si só, já resolveu a questão. Mas estamos ansiosos pelo pronunciamento do Supremo. Mais uma vez, entendendo do poder desse tribunal, entendendo um poder constitucional por excelência. E dentro da hierarquia normativa, é ele que, evidente, vai ser o divisor de águas. Em que pese nós termos dentro dele um apanhado de questões financeiras envolvidas nesse julgamento. Ora, como defendemos, não podemos aqui, tão somente cuidarmos dessas questões financeiras, que vão, ou devem, ou estão sobressaindo sobre questões basilares. Quando falamos de direito social, direito dos trabalhadores, devemos falar de valores, de princípios, de normas fundamentais, de cláusulas pétreas, implícitas, como defendem alguns juristas. Portanto, esse julgamento deve ser analisado à luz da boa técnica. O que também podemos utilizar desse voto do ministro Barroso foi o seu apontamento com relação ao vazio da repercussão das contribuições. Ele diz em seu extenso voto, aliás, muito lúcido, didático, o relator ministro Barroso, que essa contribuição é uma contribuição verdadeiramente para o nada, para o vazio, e dela ele defende a viabilidade do estudo. Portanto, uma temática atual que suscita em nós muitas discussões. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. Qual a expectativa do julgamento pelo STF? Pois bem, o julgamento do STF. Estamos todos aguardando esse pronunciamento, de uma maneira ansiosa, toda a doutrina, toda a comunidade jurídica, em que pese o STJ já ter se pronunciado a respeito. Porém, não sabemos quando ele vai ocorrer de maneira definitiva. Mas isso também não é empecilho para o exame da causa da desaposentação. Em que pese estar sob o regime da repercussão geral, eu não tenho uma decisão para suspender processos de todo o país. Logo, enquanto não tivermos o conteúdo definitivo do STF, nós verdadeiramente podemos, enquanto a sociedade, defender e buscar a desaposentação. O cenário é um cenário indefinido. Temos dois favoráveis, dois contrários. Temos ainda outros ministros recém indicados pelo governo, alguns oriundos da AGU, enfim, outros mais constitucionais, outros mais técnicos. Temos ainda uma lacuna, que ainda falta o ministro do Supremo Tribunal Federal, dada a aposentadoria recente do ministro Joaquim Barbosa. Enfim, nós não temos ainda um cenário definitivo. A expectativa, que verdadeiramente é isso que a sociedade anseia, é a expectativa de olhar para a causa de uma maneira especial. De que a desaposentação seja encarada de uma maneira boa, positiva, como algo justo de correção a distorções sociais. Aquele cidadão, ele está trabalhando, contribuindo, ele, então, não merece um cuidado, uma atenção do Estado? Ah, mas se ele já é aposentado, ele já recebeu. Mas ele não é uma figurinete. Ele, então, passa a ser encarado como um robô, alguém robotizado, sem expressões, sem verdadeiramente ter direitos e deveres. Então, se ele tem direitos e deveres, é evidente que ele tem que usufruir e exercê-los. Ele se aposentou e continuou a trabalhar. Ele contribui para o quê? Para o vazio? Para nenhum retorno? Nós temos ainda um patamar constitucional importantíssimo, que as contribuições, os ganhos habituais do trabalhador, devem repercutir dentro da ótica previdenciária. Mas a desaposentação, para alguns, ela é impossível, ela é injusta, ela é filosófica, ela é surreal, ela é injusta de uma maneira que traz tratamento desigual dentro de um mesmo local de trabalho. Sobretudo, aquele cidadão que aposentou e não continuou trabalhando, mas que aquele aposentou e continuou trabalhando, ele vai ter um plus financeiro. E cabe aqui destacar que ela é uma tese judicial. Não existe um pedido administrativo, não existe um protocolo dentro da Previdência, não existe lá uma pretensão administrativa, é uma briga judicial de anos e anos, mas a esperança é que verdadeiramente o Tribunal Constitucional tenha esse olhar diferenciado para o aposentado que continua trabalhando. Ele quer a evolução do seu benefício, ele quer evoluir um princípio que é constitucional, que é a dignidade da pessoa humana. E na maioria das vezes e dos casos, ele sempre tem um benefício majorado, ele sempre tem um benefício recebido. É essa a expectativa que toda a sociedade aguarda. É a esperança de verdadeiramente termos um julgamento feito, não somente sobre o olhar financeiro, sobre o olhar de um mal fadado ou mal explicado déficit previdenciário. Nós não podemos ter a questão financeira, econômica, atuarial, acima da questão da evolução dos direitos sociais. Como aqui falado no início da aula, a desaposentação, ela trata de uma adaptação de um fato social. Ela trata de uma situação que verdadeiramente deve ser olhada pelo Estado como um todo. Eu não posso ser inerte enquanto intérprete ou indiferente a esse fenômeno, enquanto intérprete da norma, como você estudante, como você operador do direito. Nós devemos procurar as soluções, nós devemos verdadeiramente buscar a saída, mas numa perspectiva de evolução, uma perspectiva de aperfeiçoamento. Afinal, a previdência é direito social. Afinal, ele quer apenas uma nova aposentadoria em que ele contribuiu para tanto e que nada deve ser devolvido. Ele não agiu de má fé, esse trabalhador aposentado que continuou a exercer a atividade. Qual a má fé que ele tem? Qual a fraude que ele comete para tentar devolver o que recebeu? Que para o NSS é indevido. Indevido são aqueles benefícios obtidos mediante fraude, mediante lícito. Mas ele aposentou e continuou trabalhando. Continua a ser conhecido, tutelado pelo Estado como empregado, como cidadão e como segurado. Ele verdadeiramente continua sendo filiado ao sistema. Lógico, se é filiado, deve ser protegido, tutelado, amparado. Não temos aqui qualquer incoerência a respeito. A expectativa que devemos ter é essa, de analisar com tecnicismo, sim, mas um tecnicismo social. Um tecnicismo voltado à evolução, ao aprimoramento da técnica previdenciária. Previdência social, segundo a doutrina, é uma técnica de proteção social. Logo, temos que ter essa evolução. Assim, a desaposentação é essa tese jurídica. Tese judicial. Um tema atualíssimo. Um tema importantíssimo dentro do nosso direito atual. É possível já à luz do STJ. É possível, sim, à luz de dois votos do Supremo Tribunal Federal. É possível, sim, à luz da doutrina. E não há nenhuma incoerência do sistema. Não há nenhuma falha. Não há nenhuma interrupção do sistema dentro do processo de evolução. Está no Supremo Tribunal Federal. Mas a causa ainda pode ser debatida. E aguardaremos ansiosamente o desfecho desse julgamento do STF. Assim, encerramos mais essa aula com esse ponto espetacular dentro do tema atualidade do direito previdenciário. Obrigado, meu caro senhor, minha cara senhora. E até a próxima. Com um grande abraço. Se tem dúvida sobre o assunto, é só mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br